Olá, bom dia. O Ministério da Educação divulgou nessa segunda-feira o edital do Enem 2019. O exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições começam no dia 6 de maio e vão até o dia 17 do mesmo mês. A taxa para se inscrever é de R$ 85 e deve ser paga entre 6 e 23 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e correios. No primeiro domingo serão aplicadas as provas de linguagens, redação e ciências humanas. Já no segundo será a vez das questões de ciências da natureza e matemática. A tragédia de Brumadinho completa dois meses hoje com 93 vítimas ainda desaparecidas. Até agora, 212 mortes foram confirmadas. Os dois meses do rompimento da Vale na região serão marcados também por um treinamento na cidade de Mineira de Barão de Cocás. É que na sexta-feira a barragem sul superior da mina Gongosoco, também da Vale, entrou em nível máximo de risco de rompimento. De acordo com a Defesa Civil, mais de 6 mil pessoas que vivem no caminho que pode ser atingido pela lama farão o treinamento que está marcado para as 4 horas da tarde. No noticiário internacional, a Nova Zelândia anunciou hoje a criação de uma comissão para investigar o atentado a mesquitas que ocorreu na semana passada e que deixou 50 mortos. De acordo com a primeira-ministra, Jacinda Ardern, a investigação vai se concentrar no que podia ter sido feito para prevenir a tragédia e também nas atividades do suspeito de ter cometido o ataque antes do atentado. A comissão também vai investigar a atuação do Serviço de Inteligência da Nova Zelândia, a polícia, alfândegas e qualquer outro departamento que seja relevante para a apuração. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site jp.com.br e acompanhe também o nosso canal no YouTube Jovem Pan News. O Giro volta mais tarde.